Querido Erasmo e Adriele, vocês vêm na igreja hoje para dizer o seu sim publicamente, dizer o sim um ao outro. Nós sabemos que o amor é um dom de Deus. Eu quero que os guardem como eles fazem em Texas, por favor, deixe-os me atingir, baby, stay with me. Lure-se, intuície, play the cards with spades a star, and after she's been hooked up, play the one that's on her heart. Na vida nós conhecemos tantas pessoas, a possibilidade de conhecermos muitas pessoas, mas Deus colocou no coração de vocês que vocês se conhecessem, que vocês se encontrassem, que vocês se amassem, que vocês buscassem ter uma vida juntos e uma vida em Deus. O amor ele é dom de Deus. Lure-se, intuície. Lure-se, intuície. E o casamento é esse momento importante, o matrimônio, é esse momento importante na vida de duas pessoas que desejam o mesmo ideal, a santidade, não é? Onde no casamento a felicidade consiste em um ajudar o outro a ser feliz, um ajudar o outro a ser melhor. Só assim vocês vão ser felizes. Lure-se, intuície. Lure-se, intuície. P, po, 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 po po, 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 po po, 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 po po, 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 po po, po, po Obrigado.